Sabe aquela fruta docinha que dá vontade de comer no final de tarde? Ou então aquela hortaliça que vira a salada do churrasco de domingo? Pois é, para que os produtos como estes cheguem até a nossa mesa, antes é preciso que alternativas de comercialização sejam pensadas e executadas. Grandes eventos como a Expofeira que aconteceu em Pelotas são uma dessas alternativas, onde os produtores conseguem expor sua produção, gerando lucro e dando visibilidade à agricultura familiar. O agricultor semeia, cuida, observa e depois colhe. Mas qual o caminho esses produtos percorrem até chegar aos consumidores? A EMATER vem buscando facilitar o processo de comercialização. Atualmente, em grandes feiras, é comum encontrar o pavilhão da agricultura familiar, onde diversas cooperativas e agroindústrias expõem seus produtos. Recentemente, aconteceu em Pelotas mais uma edição da Expofeira. E lá estavam os agricultores familiares, dando a possibilidade aos visitantes de levarem para casa alimentos de qualidade. A produtora Ângela é um exemplo. Ela vende sucos derivados de frutas nativas e afirma que o sucesso de sua marca começou depois que ela expôs seus produtos nas feiras. Dali em diante, a gente conseguiu deslanchar. E se não houvesse esse espaço para nós divulgarmos os nossos produtos, não teria o sucesso que se tem hoje. Já Alice Farias, que estava dando um passeio em família, aproveitou a oportunidade para fazer a Feira da Semana. E lembrou que o alimento sem agrotóxico é sempre a melhor opção para a família inteira. É feito assim, sem veneno, né? É bom ir na feira, comprar. É mais saudável para as crianças, principalmente. Para a gente também. Além de hortifrutis, queijos, carnes e entre outros produtos alimentícios, o Pavilhão da Agricultura Familiar também valoriza o trabalho de artesanato, floriculturas e as produções indígenas. Dando visibilidade ao trabalho destes expositores e mostrando a diversidade cultural da região. Mas não é só em feiras que o produtor precisa vender os seus produtos. Pensando nisso, a Ematera, através da Unidade de Cooperativismo de Pelotas, ajudou na criação da Banca 78, que é uma organização de diversas cooperativas que se uniram para criar logísticas de comercialização. Ela tem dois, três focos principais, que é a venda para o mercado institucional. Então, foi formado um grupo que discute, que apresenta a banca para as instituições. E a partir dessa negociação, se faz a comercialização. A banca, então, presta um apoio às organizações para comercialização para o mercado institucional. A Banca 78, além de facilitar a comercialização para instituições, também conta com espaço físico, localizado no mercado público de Pelotas. Ali, é possível encontrar diversos produtos das cooperativas associadas. A banca funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18h30. Fica sempre como um ponto de referência também para as organizações, inclusive para as instituições que compram da agricultura familiar, das organizações que fazem parte da banca, fica como um ponto de referência, de contato. Às vezes não consegue com uma cooperativa ou com uma agroindústria lá, sempre vão conseguir esse contato e vai intermediar essa negociação com os outros empreendimentos. Agora que você já sabe onde encontrar os produtos da nossa terra, não tem mais desculpa. O hábito de consumir alimentos de qualidade faz bem para a saúde e as próximas gerações agradecem. Legenda por Sônia Ruberti Amém.